Savage love Did somebody, did somebody break your heart Looking like an angel, but you're savage love When you kiss me, I know you don't get two fucks But I still want that, you're savage love Minha amiga tá na sede, me liga pra sair da bed Mas eu não caio nesse macete Eu sou pura louca mesmo, deu para lá Nós tá fudendo, brota na base de bebê Cê não sabe o que tá perdendo Joga rote nessa piscina Cê tá com placos chamando cream Niggas, they ain't fucking with me I'm sorry for dripping But drip is what I do In one of these days, I'm gonna get dressed And drip all over you Tamo rompendo la discoteca La festa no para a pena comienza Se cansa, se cansa Masheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta De Balvin, Willy Willy La 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 I know, I tell all my niggas Cut the check Bust it down Turn your goofy down Pow I'ma do splits on it, yeah, splits on it I'm a bad bitch, I'm a dope it on it I'ma bust it open I'ma go stupid O grave faz O grave faz E a bunda dela bate 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 She gon' hit the ishi Twer Twer She gon' hit the ishi Twer Twer She gon' hit the ishi Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você pra ganhar um boquete Ela vem fazendo a posição Jogando Vai tacando o bucetão Enquanto eu aperto o filim Vai tacando o bucetão 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 Vai tacando o bucetão